Olha o gatinho ali debaixo do portão, olha lá o gatinho, o filhotinho. Tem gente acordada nessas horas aqui, mano, na rua. Tem mó portãozão aqui, ó. Acho que é um condomínio aqui esse parque. Sei lá que porra é essa. E tem uma mulher em cima da sacada ali, ó, na casa dela, moscando. Aí, se liga no portãozão. Aí vocês é comédia, hein? Vou ter que voltar tudo, mano. Tem gente bem ali em cima, ali, acordada. Você anda na rua sozinha, sem proteção. Eu tenho duas coisas que me protegem, Deus e minha sombra aqui, ó. Não dá nem pra ver, ó. E esse alarme disparado nessa casa aqui? E parece que tem gente e o cara não desligou o alarme. É um rato mesmo. Olha a nave dos caras aí na rua, aí, ó. Vaga pra ADM tá cheia, mano. Gente, pedindo passar ADM, tá cheia, tá cheia. Já tô com 11 moderadores, já. Só se sair alguém, aí abre vaga. Mas, por enquanto, tá esgotinho. Já pulou dentro de uma casa? Mano, de uma casa? Que eu me lembro e não, mano. Já pulou dentro do cemitério. Já pulei dentro de uma escola. Já pulei dentro do cemitério. Já pulou dentro de clube abandonado. Ah, já pulou. Agora casa, sim, casa, casa. Casa que eu não tô me recordando, não. Acho que não. Arthur tá me seguindo aqui. Salve, Arthur. Cachorro do mangue. Hum, olha que lugarzinho gostoso, rapaziada. Põe, tem uma rua da hora ali pra subir. Eu vou sentar aqui. Eu vou sentar aqui pra tomar uma água, que eu tô morrendo de sede. Aí eu já... Já volto a andar. Porra, tem um banquinho aqui, ó. Firmeza o banquinho. Na época de quarentena, tu vai pra rua. Em época de quaresma, uma quarentena, eu tô analfabeto. Vou, normal. Não acredito nessas coisas, não, pô. Eu não tenho medo dessas paradas, não, mãe. Tá ligado? Não tem tempo ruim comigo, não. Eu vou em época de quaresma, época de o que que for. Pra mim, eu saio na rua a qualquer momento. Não tem tempo ruim, não. Bela água. Ó o minotauro aí, mandando as rosas. Salve, minotauro. É ASMR de água, é lógico? Tem que ter um ASMR gratuito, né? Vocês sabem como é que funciona aqui. Parei pra beber água. ASMR gratuito de água. Três litros d'água. Tem impressão minha ou tem uma moto ali? Vamos ver, vamos ver. Tem um cara lá, cachorro, ó. Olha lá, ó. Deve ser o segurança do parque, ó. Certeza. Vamos lá trocar uma ideia com ele? Vamos lá trocar uma ideia com ele? Deve ser o segurança, certeza que é o segurança. Tem umas câmeras aqui, ó. Deve ser. Vamos lá trocar uma ideia com ele. Você é louco? Vou gritar aqui, vou chavear. É o segurança, família. É certeza. Boa noite. Beleza? Segurança mesmo, rapaz. Vou filmar o mano, não, né? Oi? De boa. Tranquilo, cachorro. E aí? Tudo bem, mano? Slávio? Você tá perdido uma hora dessa aí? Nada, eu faço live. Ah, você faz live? É, eu faço live aqui, ó. Tem duas mil pessoas assistindo quase. Sai aí pra dar uns pião, fazer umas lives. Você cuida daqui do parque? Não, eu cuido da vila inteira, mano. Da vila inteira? É. Porra, é da hora, hein? É. É o bagulho de que? Paranormal aí o bagulho? Hã? É o bagulho paranormal aí. Ah, mano, eu faço live, tá ligado? Andando assim na madrugada, indo nos lugares, andando nos bairros, nas quebradas, tá ligado? Aí quando é lugar mais abandonado, pai, eu vou com um colega meu. Aí nós já foi em cemitério, já foi naqueles clubes da Estância de Jockey Club, tá ligado? Fazer uns bagulhar. Tinha um canal no YouTube disso aí. Hã? Você tinha? Tinha. É da hora, né, mano? Qual foi a coisa mais estranha que tu já viu, mano? Que nem eu falei pra vocês, rapaziada, nunca vi nada, não. Nunca vi nada, família. Graças a Deus, não, né? Você vê, cara. Hã? Vou te levar pra um lugar aqui, eu vi, você vai ver, só. Passa a visão aí, ô, rapaziada. O segurança tá falando que tem uns lugares aqui, que ele conhece aqui, que era sinistro o bagulho. Fala pra nós, onde é que é? Ô, rapaziada, o segurança falou que tem um lugar aqui que é de arrepiar, ele vai lá comigo lá, vai levar eu lá. Achei mais um doido aqui, ó. Achei mais um doido pra fazer uns rolês na madrugada, família. Pega lá, vai lá que eu vou te acompanhar. Rapaziada, que rolê aleatório, cachorro. E aí, Gustavo, já chegou, filho. Já chegou. Conta pra ele o que aconteceu na última live, vou contar ele lá. O segurança é gente boa, parceiro. Da hora o cara, mano. Da hora, hein, mano. Caralho, mano, eu falo de seus rolês aleatório aqui, família. Já peguei amizade com o mano, o mano já falou que tinha um canal no YouTube de Vogue o Ensino Estreba, mas vai lá também. E agora andar com o... E nos rolês com ele vai ser suave, filho. O cara tá portando, né. E é outro dado, cachorro. Tá, gente. Vai, Val, vindo aí, rapaziada. Fala que aqui nessa árvore aqui foi entregue uma menininha aqui. Não chegou a pegar uma chata da árvore, nada. Mas disse que nessa árvore aqui foi feito um ritual. Com uma menininha. Caralho, mano. Mas os vizinhos nunca falou nada se a menininha era filha de alguém aqui da vila, parente. Nem sabe o rumo da menina, o que que ela era. Que fita, rapaziada. Só sabe que foi feito um ritual. Pegaram aqui a família da menina, nem a menina. Porém, nem a família, nem a criança ficou mais vista. Mas você pode ver que a árvore patinou no mesmo lugar. Isso é louco, mano. Isso é louco, mano. Aí, rapaziada, deu pra ouvir a história aí, mano, da menina aí. Isso é louco, cachorro do mangue. Paredão aqui. E vem os antigos aí, os moradores aí. Pode crer. Esse muro foi construído por conta de gangues rivais. Povo de sítio, aquelas tretas antígias, tá ligado? Então, eles construíram isso aqui, pra quê? Pros caras não passarem daqui e pra cá. Porém, abriram lá embaixo. Foi onde começou tudo. E onde começou os bagunhos macabros aqui, do corpo lá. Caralho, então, tipo assim... Você é louco. Pega a visão, rapaziada. O cara tá até arrepiado contando bagunho. Você é louco, mano. Aí, é o seguinte, é... É tipo assim, então os caras dividiu. Bagulho por causa de guerra de gangue, no caso. É, na época dos antigos, né, mano? Tinha aquela... Suponha, você tem a sua filha lá. E o pai não aceita o namoro. Pode crer. Então, irmã dos capangas, pá. Sei, sei, sei. Bem da época raiz mesmo, dos caras. É, da época antigona. Caralho, mano. Só que lá embaixo, onde a gente tava, diz aí o povo aí que não era aberto. Pode crer. Aí, como abriu, né? Aí, resolveram a situação. Você é louco, família. Negócio aqui é pesado. Bagulho que é bruto, hein, mano? Eu achava, eu jurava pra você, cara. Você vê como é que as aparências enganam, né? Eu falei, pô, o bairro ali deve ser suave, mano. Eu vou dar um pião lá. E ver o que nós arrumamos. Pergunta pra ele qual é a coisa que ele viu mais assustadora. Estão perguntando pra você aí, mano. Mais assustadora, mano? Aí, ele vai falar aqui, rapaz. Cara, a coisa acho que mais assustadora, assim, que eu me lembre de momento, foi uma vez que eu morava em São Paulo, cara. Eu era do resgate rodoviário lá. Chegou um momento lá que pagou uma ocorrência pra gente na rede. A gente foi averiguar lá. A princípio era um acidente. E os pais da suposta criança que tava no carro falou que a filha tinha sido arremessada, arremessada, arremessada. E da onde o carro tava capotado era uma mata. E a gente começou a fazer buscas, né? Acionou o corpo de bombeiro militar, fazendo busca, fazendo busca. Inclusive, aí, os bombeiros militares é da área do 46, aí, satisfação, tá? E fomos fazer busca, busca. Ok. E fomos conversar com o cara, né? Falando lá com ele, porque a moça tava inconsciente. Ó, você tá escutando? Escutei. Vai aqui. Mano, você é sensível pra caralho. Pera aí, rapaziada. Se liga, ele arrepiando aqui agora, ó. Se liga, mano, arrepiando aqui, ó. O cara é sensível pra caralho que esses bagulho, mano. Você é louco. Vou continuar a história aí. Que a filha dele tava ali, tava no carro também. Tinha oito aninhos. Caralho. E nisso, a gente pediu, né? Perguntou como é que ela tava vestida na hora. Ele falou assim, ó. Um vestidinho vermelho. Com as trancinhas, xuxinha, que nem do Chaves lá. Da Chiquinha. Sei, sei. Beleza. E nisso, cara, a gente voltou pro meio do mato lá. Ele continuou hospitalizado. A mulher lá também, inconsciente. Fomos lá de novo, cara. O carro aqui, uns oitocentos metros pra frente. Tava uma menininha debaixo de uma árvore, abaixadinha, assim. Com as mesmas características. Eu fui correndo. Eu gritei pro outro. Falei, ó. Tá lá, tá lá. Quando eu fui pra correr, pra abraçar ela, ela sumiu. Caralho. Sabe quando você vai abraçar? Não tinha mais nada. Você é louco, cara, João. Andamos um pouquinho, andamos. Olha, sem maldade. Chega arrepiado na história, cara. Você é louco, mano. Fomos lá, procurando, procurando. Falei, mano, não posso tá vendo coisa, cara. Eu vi a menina. E os caras, lógico, né? Pessoas que não sabem o que a gente faz. Ah, e não acredita, é. Pô, olha lá, tá tirando, né, mano? Olha lá, apagou a enorme falsa, porra. Aí, beleza. A gente, dos oitocentos metros que eu praticamente abracei a menina, andamos mais um pouquinho. Tava o corpinho dela jogado. Caralho, mano. Então, você viu só o espírito dela, então? Foi o espírito dela, cara. Ah, essa é pesada, hein, rapazes? Vocês escutaram a babuí toda aí, mano? Estão perguntando aqui pra você. Estão perguntando pra você o lugar que você nunca iria. Jamais você iria. Cara. Você não ia nem fudendo. Um lugar que eu não queria, cara. É. Ah, acho que um lugar que eu não queria, acho que é pro céu mesmo, cara. Porque a parte é preta, cara. O cara é foda, mano. Olha a brisa do cara, mano. Olha que cara, o cara é foda, hein? Mas um lugar que eu não queria, cara. Eu acho que um... Sei lá, mano. Seria uma mata fechada aí, tipo, umas três da manhã, ouvindo um batuque ali. Ah, seria meio foda, hein? Eu iria. Se eu estivesse sacrificando uma pessoa, tá ligado? Pelas pernas, seria foda, hein, mano? Você é louco, cachorro. O cara dos seis aí quase tomou um pipoco, cara. Aí, ó. Estou chegando que nem rato da surdina, velho. O cara quase me deu um tiro aqui, família, ó. O cara quase me deu um tiro aqui, ó. Vocês viram, né? Eu já cheguei encarando já. O bagulho é louco, família. Tem que chegar assim, mano. Você é louco? Olha que eu aí. Eu falei, rapaz. Esse maluco é problema. O que é, viu? O que é rio? Pega a visão aí, rapaziada, da história dessa árvore. Que essa árvore aqui era ponto também de trabalho aí, de... De coisas ruins, né, pra prejudicar as pessoas, com morte. Sim. Diz aí também que essa árvore aí, parece que teve um cara que se forcou nela. Que dependendo da hora que você passa aqui, você consegue ver. Do fim durado. Você é louco, viado. E eu não cheguei a ver ainda, cara. Em quatro meses aqui, praticamente, que eu tô aqui, eu não... Não vi nada. Eu sinto a espiritualidade, porém, não consigo ver ele. Mas eu sinto pra caralho. Como vocês viram aí, eu... Você é sensível, né, mano? Diz aí que tem pessoas que, dependendo da hora da madrugada que passa, conseguem ver ele. Nesse galho aí mesmo que você tá iluminando. Você é louco? Nesse aqui? É. Maluco enforcado aqui. Você é louco, cachorro. Nesse galho aqui. Nesse galho aqui, rapaziada, ó. Aí dizem aí, pessoas aí, que dependendo do horário que você passa na madrugada aqui, você consegue ver ele aqui pendurado. Ele balançando. Olha lá, rapaziada. O cara fica até pau, maluco, ó. O maluco arrepia todo, cachorro. Ele começa a falar os bagulhos, ele começa a arrepiar todo, família. Ele mesmo conta a história do bagulho, ele mesmo sente. Você é louco, mano? Você pensou você passar aqui, rapaziada? Você vê um cara aqui, mano? Eu falo pra você, cara. Eu vou dar tiro no nada, velho. Porque eu vou assustar, velho. Eita, porra. Olha o gato ali. Que susto, viado. Será que é esse gato? Não, é outro gato, mano. Vem aqui, gatinho. Mano, achei que... Ah, fugiu. Vem aqui, besta. Ah, que saco. Achei que ia conseguir passar a mão no gato, mano. Vai que vem. Tá vindo, tá vindo, família. E gatinho. Bonzinho. Passa ou não passa a mão no gato? Passa ou não passa a mão no gato? Passa o gato bem cuidado, família. Hum, gatinho. Olha o rabo dele. Menininho. Bonzinho. Vixe, arisco. Tem dono, tem dono. Vai lá ajudar teu amigo, safado. Vai lá ajudar teu amigo. Teu amigo tá minhando aí, que nem doido, ó. Não é pra você vir aqui não, ô pilantra. Carinho. Agora quer receber carinho, ó. Hum, orelhinha. É, tem dono, ó. Olha o correntinho aqui, ó. Hum, menino bonzinho. Que gatinho bonzinho. Mano, esse gato... Mano, será que esse gato tá bem? Pegar amizade com o gato, filho. Que nós fazemos amizade com todo mundo. Vem cá, ô champs. Vem cá, gatinho. Vem. Vem aqui, menino. Menino. Vem aqui, menino. Vem. Sinistrebo. Gato mia, sim, quando quer sair de casa. Ah, então esse gato tá preso, então. Eu não sei, porque rapaziada, tá gritando muito esse gato, mano. Se liga. E eu tô longe um pouco, tá ligado? Olha lá. Tá bem? Mas por que que ele tá miando assim? Vai saber agora. É filhote? Não. O gato já tem. Ah, então ele pula o muro tranquilo, ó. Tá rolando aqui de um lado pro outro. Rolando? Filma ele aí, filma ele aí. Filma ele aí pra rapaziada ver, ó. Aí, galera. Ó o gatinho aí. Abençoado aí. Será que é alguma entidade querendo comunicação? Confirmou. Aí, ele aí. O que que vocês falam? Ó, tô falando que sai daqui tranquilo. Ele quer sair. Visão aí, família. Símbolo tá perfeito, né, porra? Olha lá, ó. O cara tem a caveira tatuada, rapaziada, ó. Isso aí é louco, cachorro. Da hora, hein, mano. Missão dada, é missão cumprida. Aí, ó. Cara, é caveira, família. Aí, ó. Se liga. Se liga nas tatuas do cachorro aí, ó. Missão dada, é missão cumprida. Vai. Ele não foi pro bop, mas tem a caveira lá na cachorro. Vai. O bobo é louco, hein. É, ó. É, ó. É, ó.